Nananananana 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 Murilele T Se der saudade me liga De madrugada vai Vente pra mãe tô na mig Vem pra minha casa Produzida toda linda Super me encontra Vai se queima pra neblina E por ser pelada Toda louca, leve e solta, me beija, me arranha Diz que eu tenho outro, ela surta e xinga, arrasa Minha roupa, ela é bipolar Não vou nem Já tentei com muitas outras, mas ela tem seu lugar Diz que sou tão complicado, mas sempre complicado vir me visitar Sempre me tira do sério, tira meu sono Rouba me avisou meu tédio, gostosa do peito médio, vou desvendar seu segredo Por trás de um frais de mistério, meu pretérito imperfeito, você me olhava de um jeito Que nem se eu quisesse, eu recusaria E até por perto Se der saudade me liga De madrugada vai Vente pra mãe tô na mig Vem pra minha casa Produzida toda linda Super me encontra Ai se queima pra neblina E você pelada Se der saudade me liga De madrugada vai Vente pra mãe tô na mig Vem pra minha casa Produzida toda linda Super me encontra Assim queima pra neblina E você pelada Pudê pra sua Vento pra matar Vem pra bartender Ah, 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 ah